Fala família! Luiz do Clonária! E já sabe, estamos aqui no escritório, vai começar mais um Luiz Responde, já prepara as suas perguntas, manda aqui nos comentários que no próximo vídeo eu respondo pra vocês por vídeo e eu acho que essa interação é muito bacana entre a gente. Claro, não esqueça de já deixar o seu like, porque esse vídeo merece e esse like é muito importante pro crescimento do canal. Nos links aqui da descrição também vocês encontram o meu Instagram, o Facebook, nosso grupo do WhatsApp, então perde um tempinho, desce aqui rapidinho, além de se inscrever, já me segue no Instagram também, acompanha todo o meu trabalho pelo Facebook, que é bem legal, tem um conteúdo bem exclusivo pra vocês por lá. Então sem mais delongas, vamos responder umas perguntas aqui que eu selecionei, que eu achei super legais. A primeira perguntinha que eu selecionei aqui já vem logo uma pedrada, e eu acho interessante responder essas perguntas e essas indagações, porque já esclarece pra muita gente também as questões em geral. E veio do Arthur Espinosa, ele falou logo assim ó, Como você responde questões de nutrição, você não é veterinário? Ainda respondeu errado, um cão só perde peso com ração de prescrição, se não é necessário realizar o cálculo de peso meta, mensurar score corporal. Certo? Pessoal, primeira coisa importantíssima, antes de tudo, eu sou zootequinista. E zootequia é a nutrição animal. Muito mais do que os veterinários, a gente tem muito mais matérias relacionadas à nutrição, como bioquímica, como química em geral, a própria física entra com uma parcela bem legal na parte da nutrição também. Fora a nutrição específica de quase todas as espécies domésticas que a gente tem aí no nosso mundo. E Arthur? E outras pessoas também que possam estar bem interessadas nesse quesito nutrição. Não é só com rações prescritas ou alimentações prescritas por veterinários ou por zootequinistas, ou seja lá o que for, que você vai conseguir ter um êxito na relação emagrecimento. Não! O simples fato de você balancear novamente a sua ração, a alimentação diária do seu cachorro, ou até mesmo implementar mais exercícios na vida dele, ou até mesmo fracionar mais vezes, mais quantidades que o seu cachorro vai chegar até essa alimentação, podem ajudar bastante. Então assim, não é só prescrevendo novas alimentações, colocar novos ingredientes que você vai ter êxito. Lógico, isso vai ajudar bastante. Bom, acho que deu pra responder legal. Seria bem bacana que o Arthur pudesse responder também esses comentários, porque é legal, eu adoro essa interação e essas dúvidas que vêm assim muito quentes aqui no canal. Perfeito então, bora pra outra pergunta. Que veio do Felipe Avelino. E ele fala que o filhotinho dele tem problemas de mordida, ele enrosna, ele avança. Sempre que alguém vai tentar tocar nele, vai tentar interagir com ele. E que cara, acredite, isso é muito natural. Isso por quê? Porque quando os cães chegam ao mundo, eles estão experimentando mil e uma coisas. E vai ser taxado pela mãe, pelo pai, pela família dele, o que é o certo e o que é errado. Quando eles vêm pra nossa casa com uma idade um pouco mais reduzida, sem tanto tempo de interação com os próprios membros da família dele, eles vão vir com várias coisas que são erradas por natureza, só que ele vai poder fazer. Ele já fez isso várias e várias vezes. Sendo assim, ele vai taxar esse comportamento como correto. E é muito importante que nós, donos, consigamos mostrar o que é realmente certo e o que não é certo. Se você encontrar, se você der uma procurada aqui no canal e tem o cardzinho aqui em cima, você vai encontrar vídeos de como corrigir a mordida e a rosnada entra no mesmo esquema também. E como você vai poder mostrar o que é o certo pro seu cachorrinho. Certo? Não perde essa dica, espero que você aproveite bastante. O Adriano Arruda fez uma pergunta muito legal e que muitas pessoas sofrem com isso em casa. E eu vou ler aqui, ela é por inteiro porque eu mandou uma mensagenzinha antes. Que é assim, Luiz, boa tarde, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado. Vou fazer a pergunta novamente pra ver se dou a sorte de você responder no próximo vídeo. Pessoal, chegam muitas perguntas, eu não consigo falar de todas elas, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Só que é muito legal que vocês mandem pra mim as perguntas, mesmo nos vídeos recorrentes, pra eu poder passar aqui pra vocês. Certo? E ele fala assim, Tenho um spitz desde seus dois meses. Sempre coloco a roupinha, sinto que ele fica meio triste, meio pra baixo, e não gosto muito de colocar a roupinha. E cara, isso também é muito normal. Na natureza eles não tem esse contato contínuo com o tecido no pelo deles. Realmente deprime um pouco o animalzinho se não for treinado isso, se não for dessensibilizado. Então o trabalho que você precisa fazer é realmente dessensibilizar. O maior erro dos donos é comprar a roupinha, colocar no cachorro e esperar que ele se adapte com aquilo com muita naturalidade. E deixe a roupinha com ele um tempão. Isso é totalmente errado. É muito importante que no começo você coloque e tire a roupinha várias e várias vezes. Repetição, paciência e atitude. Porque daí sim você vai ter um cachorro muito mais tranquilo em relação àquele objeto em si. E aí você vai poder comprar mil e um acessórios e o seu cachorro vai adorar. Lembrando sempre, você precisa fazer essa ideia de colocar e tirar acessórios no seu cachorro muitas vezes, pra ele ficar realmente tranquilo, dessensibilizado. Perguntinha bacana que veio lá do Ramon QM. Luiz, parabéns pelo canal, muito bom o conteúdo. Tem um labrador que toda vez que vai passear, ele quando encontra outro cachorro, começa a latir, começa a se comportar mal. O que ele deve fazer? Pessoal, pontos importantes dessa história. O passeio deve ser sempre treinado. A gente não pode sempre colocar o nosso cachorro na rua e esperar que ele vai interagir muito bem com tudo e com todos. Então desde a parte da sociabilização até a parte de um passeio muito bem orquestrado, muito bem feito, é importante que você pratique. No seu ponto específico, a gente tem que falar um pouco mais da sociabilização. De encontrar outros animais da mesma espécie que ele e ver que aquilo é muito normal, porque aquilo é natural. Então se ele está tendo algum problema em encontrar cães e achar que eles são totalmente diferentes dele, é que você não trabalhou muito bem a ideia da sociabilização. Tem vídeo falando sobre isso aqui no canal e a dica que eu te falo é a seguinte. Leve mais ele em locais que tem muitos cães. Não espere só encontrar cães durante o passeio, sendo que você vai encontrar um ou dois cães no passeio no máximo, depende da região que você vai viver. Se você for aqui de São Paulo, for em Moema, você vai encontrar muitos cães durante o seu passeio. Aí o trabalho é bem legal. Só que se você for praticar isso em algum outro lugar do Brasil, que você vai encontrar um cachorro durante o passeio, ou dois, não é tão bacana. Porque você dá aquele choque, aquela adrenalina momentânea e depois segue o passeio. Certo? Então leve numa praça, leve num parque, leve numa loja, um pet shop e tal, que você possa encontrar uma quantidade maior de cães por tempo. Vou fazer uma pausazinha aqui, só pra falar que no último vídeo a Utah recebeu muitos elogios, todo mundo te chamando de linda, né filha? Né? Eu gosto muito quando vocês interagem desse jeito, né? Lindona. Perguntinha bem bacana do Davi Oliveira, ele manda assim, Luiz, acabei de adotar um outro cachorro, ele já tem uns sete meses, mas ele não se dá bem com o cachorro mais velho da casa. E galera, a gente não pode esperar que a gente vai introduzir um outro animalzinho em casa e achar que vai ficar tudo bem. Na natureza deles não acontece assim. Então quando a gente vai colocar um novo cachorro, um novo gato, uma ave, qualquer animalzinho que seja, é importante que a gente apresente isso pros nossos cães que já estão lá. Existe uma hierarquia, uma família, uma ordem social dentro da casa já bem estruturada e quando chega um novo indivíduo, pros animais pode ser um choque. Se ele não for um animal extremamente sociável, ou um cachorro que seja bem tranquilo com a presença de outros animais, seja cachorro ou outras espécies também, vai dar problema, que é natural. Então quando você pensa em colocar um outro animalzinho na sua casa, pense sempre em apresentar um para o outro. É legal que você possa praticar bastante isso fora de casa e vá trazendo essa interação pra dentro, e pouquinho em pouquinho, né? Sempre com supervisão, com a mínima chance de um poder machucar seriamente o outro. E caso contrário, pode acontecer coisas muito graves. E como vocês já sabem, eu vou selecionar algumas perguntinhas aqui do Instagram, também pra poder responder pra vocês, pessoal. Vamos ver aqui uma bem aleatória pra gente poder dar essa respostinha pra vocês. É... foi. Vamos ver. Aqui. Mariana Leal. Ela mandou assim, ó. Olá, boa tarde. Sou nova por aqui. Gostaria de saber com quanto tempo podemos começar o adestramento. Nossa filha de quatro patos vai chegar em janeiro e ela já vai ter cinco meses. Aproveitando, ela já pergunta como funciona o meu trabalho. Bem legal essa pergunta. É uma pergunta que tem muita gente que sempre pergunta essa mesma questão. E é assim, pessoal. Qual que é a melhor hora de começar a adestrar? Quando o seu cachorrinho chegar pra você. Quando você tiver o primeiro contato com ele. Dali você já inicia a boa educação do seu animalzinho. Por quê? Na natureza, quando eles nascem, eles já estão aprendendo, mesmo antes de sair da barriguinha das suas mães. Então é muito importante que você possa estabelecer uma boa educação, limites, liberdades, comandos básicos, saber respeitar a casa, fazer xixizinho no lugar certo, desde o momento que ele chegar até você. Bom, vamos lá. Mais uma perguntinha aqui. Aqui. Bom, veio da Denise Soldera. Ela fala assim, Comecei a cuidar da raça Spitz, a Spitz alemão, e ela fala que todos eles são meio fora da caixinha. Ou seja, se comportam girando, brincando, sempre querendo latir e tudo mais. O que isso quer dizer, pessoal? Essa ansiedade, essa vontade de girar, latir, brincar, ficar de pezinho, tem uns até que batem palma, tá muito atrelado à ansiedade, querendo fazer coisas, né? O que é muito importante de pensar sobre isso? Primeiro, esses cachorrinhos, eles têm as doses diárias de exercício, disciplina e afeto? Eles foram treinados? Eles já estão bem educados? Provavelmente não. E a resposta deles é exatamente essa ansiedade. Então, um erro muito comum de pessoas que têm cães de pequeno porte, esses que são bem pocket mesmo, bem pequenininhos, é não darem o que eles realmente precisam. Exercício, disciplina e afeto. Repetição, paciência e atitude. Pra se comportarem bem, pra terem uma boa educação. Então, assim, é muito comum você encontrar cães que são pequenos, com comportamentos não tão legais, e que as pessoas até acham bonitinho, né? O espírito alemão rodando pra te dar um oi, pra latir, pra fazer uma gracinha. Tem pessoas que acham isso muito normal, muito legal, né? E o que não é, pessoal. Na cabecinha do cachorro, ele tá passando por uma ansiedade gigantesca, e é assim que eles conseguem esboçar esse comportamento, né? Então, é muito importante preocupar-se muito com as coisas básicas dos cães que precisam, e aí, com certeza, essa ansiedade vai diminuir. Você pode ensinar o comando gira pra ele, que vai ser muito mais legal, falando consciente. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas respostas aí que possam ter ajudado muitos de vocês em casa, né? Não deixe de mandar a sua pergunta aqui pro canal também, que eu sempre vou responder, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto, e ser notificado com maior rapidez, vocês sempre estando conectados comigo aí. Me segue lá no Instagram, também tem conteúdo exclusivo pra vocês, no Facebook, tem nosso grupo do WhatsApp também. Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!